Noite de sábado, nós estamos aqui no Colégio Portal do Xingu, vamos conversar com o Diego Chikoski, que está passando a posse da diretoria do Lions Club aqui do município de Canarana, para a nova diretoria que está sendo empossada hoje. Então, Diego, aproveitar para trazer um pouco do seu recado do que foi estar à frente desse clube que cada vez mais cresce em Canarana e no Brasil também. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem, nos mídias aí de vocês. A gente está hoje passando a diretoria. Eu estava como presidente do clube por um ano, junto com toda a diretoria, e hoje a gente está passando a diretoria para a Micheline, que ela vai assumir agora a presidência do clube. Durante esse ano, a gente fez algumas ações durante o período. A gente foi impactado um período pela pandemia, então a gente está recuperando as ações do clube agora. A gente conseguiu realizar o leilão esse ano, no ano passado, na verdade, foi realizado o leilão. Esse leilão que muitas pessoas ajudam, até aproveitar a oportunidade de agradecer a quem ajuda, que a gente faz o repasse do dinheiro para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, faz o repasse para pessoas que precisam aqui da comunidade. A gente mantém três casas aqui na comunidade para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não podem trabalhar. Então, essas pessoas são beneficiadas com esse trabalho do Lions. Iniciamos a construção da nossa sede. Ela deve ser terminada agora no próximo mandato da Micheline. Então, tem alguns trabalhos que a gente tem feito aqui junto com toda a diretoria, todo o clube, não é só a diretoria. A gente representa um grupo em grandes associados, que o lema é servir a comunidade. Diego, obviamente que ao longo do teu mandato você teve muitos desafios, alguns desses com um pouco mais de dificuldade. Hoje, aqui no município de Canarana, existe alguma dificuldade em específico que o Lions esteja enfrentando no quesito de ações sociais? Hoje, a grande dificuldade que o clube enfrenta é ter pessoas que colaboram, eu falo, participando do clube. A gente tem um clube bem enxuto, ele já foi maior. É um grande desafio e fica o convite para quem tiver interesse em participar, que tem a intenção de ajudar. É um trabalho totalmente voluntário. E o maior desafio que a gente enfrenta é o tempo. Hoje, a vida da gente é tão corrida, de todos nós é tão corrida. E é tirar o tempo para se dedicar a ações sociais. Então, quem puder e tiver interesse em ajudar, a gente convoca pessoas que queiram. Tem vários clubes de serviço no município, tem o Rota ali também, tem as maçonarias. Então, quem puder ajudar e se filiar a algum clube, é um clube de amigos. A gente acaba sempre se encontrando frequentemente, uma vez por mês. São amigos que trabalham em prol de um benefício que é servir a comunidade. Eu estou bem emocionada. Tem vários anos que eu participo do Lions, sou companheira. Mas nunca esperava de estar assumindo a presidência. Mas fui convidada, ano passado, pelo Diego, vice-presidente. E esse ano nós estamos assumindo com uma equipe, uma direção muito boa. Nós montamos uma equipe que aceitou, na mesma hora, de participar desse novo ano leonístico. E assim a gente espera fazer um bom trabalho aqui em Canarana, continuar com os trabalhos que o Diego fez, que é a sede, a construção da nossa sede, onde nós vamos estar recebendo os convidados, fazendo as nossas reuniões e, posteriormente, alugando para festas privadas. Nós temos também a campanha que nós ajudamos ao Hospital de Câncer, de Cuiabá, a campanha de diabetes. Nós temos algumas casinhas, três casas que nós ajudamos. Tem pessoas que moram lá e com cestas básicas também. Tinha uma alegria, uma honra muito grande estar aqui representando o prefeito Fábio nesse dia de troca de diretoria, de posse de nova diretoria. E falar do Laios é chover no molhado, né? Como tantas outras entidades que tem aqui, o Laios presta um grande trabalho para a nossa comunidade, para a sociedade canarana. E cada vez mais, daquele ditado, a união faz a força, né? O poder público sempre junto com as entidades e não é diferente com o Laios. Estamos trabalhando e agradecemos cada vez que as parcerias, que a prefeitura precisa do Laios, o Laios precisa da prefeitura. Estamos sempre juntos e trabalhando por um bem comum, que é a nossa comunidade e a nossa população. A Polícia Militar, ela faz parte da sociedade, né? Nós somos membros da sociedade, permeabilizamos em todas as áreas da nossa sociedade, principalmente canarana. E nós acompanhamos os trabalhos da Laios, né? Seja a nível Brasil, nível mundial e no nosso município também. Então é muito importante o trabalho que eles fazem, tá? O nível social deles é muito importante para todos nós. E nós fazemos questão de estar presentes num evento como esse. Satisfação falar com todos vocês. A felicidade nesse momento da troca da diretoria. Sai o companheiro Diego, fez um trabalho incrível. Pega a companheira Michelin aí, com um trabalho com bastante vontade de trabalhar. E a gente está disponível, disposto a ajudar a nossa sociedade. Obviamente, Celso, você fazendo parte aí com o pessoal na Câmara Municipal de Vereadores, muitas demandas da sociedade, principalmente da sociedade carente, chegam até você. Do esporte, da questão social e tudo isso, você também usa a tua influência do Laios Club para poder correr atrás. O que acontece? A gente tem um entendimento e quem possa ajudar. Se há alguma demanda que o nosso Laios Club atende, a gente passa para os associados, logicamente para o presidente, e ele dá função para aquele companheiro para resolver o problema. A gente sempre prestigia, porque eles fazem um trabalho que merece aplausos, o nosso respeito. Então, nada mais justo nós, enquanto representantes do poder público, fazermos presença ou estarmos aqui comparecendo, prestigiando, porque o trabalho que eles fazem é, como eu falei, digno de aplausos. Eles fazem só o bem, só ajudam. Então, isso precisa ser sempre prestigiado. E aí E aí E aí